A gente sabe que aqui na mesa a gente tem duas pessoas que são mais, o Godz eu não sei, que são mais religiosas e duas pessoas que... Dois ateus, dois ateusão? Caraca, mimita, eu sou cristão, o Godz é cristão, o Godz é ateu, vocês acreditam nisso? Qual que é a ideia de vocês? Não, mas antes de responder eu sei a resposta do Godz, é falar que não acredito porque ele é cagão, ele tem medo das paradas, ele fala não acredito, não acredito, não acredito, não existe, não existe. Ou se não acreditar em algo e ter medo de algo que tu não acredita, já começa assim. Ele já mete assim ó, mexeu um bagulho dele, não existe, não existe, fica nessa. Eu tento trabalhar com ceticismo né, eu acho que isso é uma ficção cara, agora se for real pode ser que o cara tenha uma esquizofrenia fodida. Cara, eu acho que... Só vou acreditar se o cara conseguir mover, sei lá, com a mente um poder diferente. Bicho, mas tem relato, tu já viu o vídeo de exorcista conversando e tal, tem, os caras falam que rola. Claro que não viu, como é que ele viu, ele é cagão porra, claro que ele não viu. Não, eu não vou atrás também, eu não vou pesquisar porra, não é um bagulho que me interessa. Mas os bichos, os bichos falam que rola, mas parada tipo, cara, foda assim. Falando assim ó, da... do lado espiritual né, a gente sabe que o bem existe e o mal existe. E a gente tem, a gente sabe... Se existe o bem, existe o mal. Exatamente. O mal não é a ausência do bem? Ah, pronto. Galera, eu sempre levanto essa pergunta aqui, Rafa, para me responder. Mas é aí que o mal age, quando não há o bem, o mal se prevalece. Tá, mas pode ser. Tá, o mal é a ausência do bem, não existe a ausência do bem? O que? Não, não, mas é que assim... Gaguejou, pessoal. Não, não, eu posso... Tu quer dar um contraponto? Eu posso dar um contraponto aqui, ele só... Vai, vai, vai. Você já falou isso para o Rafa, o Rafa já sabe. Vai, vai, vai. Eu só tenho o pé atrás quando falo esses negócios de demônio, porque eu acho que aí é mais fácil a gente culpabilizar o demônio do que a pessoa. Ah, porra, a pessoa estava possuída e ela não fez nada porque foi o demônio que mandou ela fazer. Eu acho que quando a pessoa faz um ato ruim, E não é porque um demônio mandou ela fazer, eu acho que é porque existe a ausência do bem. Tipo, ela não quis fazer o bem, entendeu? Onde tem o bem... Cara, eu acho que assim, isso é uma parada que de verdade não... A gente, como seres mundanos e terrenos, a gente não consegue, nunca vai conseguir saber... Definir, né? É, o ponto é... Mas é que eu acho que serve para tu explicar várias coisas também, tipo, é um jeito de traduzir uma coisa, tipo, ah, o cara está com um demônio dentro dele. Ele pode ser só um maluco com uma... com uma... tipo, um psicopata com uma cabeça muito fodida, entendeu? Mas, tipo, também é um jeito de interpretar que ele tem um demônio dentro dele, por que não, entende? Sim, mas a minha pergunta é o seguinte, essas 11 pessoas que ele matou antes, foi o demônio ou foi ele? Não, foi o demônio. Se não tivesse o demônio dentro, ele não teria matado? Não teria. Não, não teria. Ah? Não teria. Então ele não é culpado pela parada, pronto. Quem é o culpado é o demônio. Mas é isso que o filme... É, mas é isso que o filme está fazendo, entendeu? É, o psiquiatra está lá para ver se ele é louco ou não, ou, tipo, está possuído ou não, entendeu? Se ele estiver possuído, é, tipo, eu assisto o Evil lá, que é exatamente isso. O pessoal vai lá para ver se ela está possuída, o padre vai para ver se está possuído ou não, para ver se ele é um assassino ou foi possuído e o demônio assassinou. E tem a psiquiatra que também vai lá ver se ela é louca ou não. Tem uma frase nesse filme que é muito boa, que é assim, ó. Ou a culpa é das estrelas, ou dos demônios, ou dos neurônios. Ou seja, a culpa nunca vai ser do cara, vai ser sempre de alguém por fora. Para mim isso te chama demônio, agora para ti pode chamar outra coisa. É. É. Bom ponto. É o que eles retratam no filme, né? Tipo, o psiquiatra chega lá como um ateu e no final ele sai... Convertido. Não, não tem como não ser convertido, porque o cara... Ele vivenciou e, cara, quando... Eu estava no pelo treino. Quando o demônio fala contigo... A gente que tem esse lado mais espiritual, que a gente tem essa sensibilidade maior, a gente sabe que a gente não pode dar brechas para coisas ruins, porque é aí que o mal acontece, tá ligado? Então a gente sabe que existe. Porém, por isso que existe o lado do bem, porque a gente sabe que se a gente continuar nesse lado, a gente nunca vai passar por... Por isso, tá ligado? Dar brechas para que o mal... Exista, enfim. Tchau, 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 tchau.